Olá pessoal, meu nome é Wether Costa e esse é o canal Spockmonkey, bem-vindo aqui comigo neste vídeo de hoje, tá? Eu quero fazer mais vídeos assim, e hoje no vídeo nós vamos falar sobre evolução empresarial. Muitas das dúvidas de quem está começando a empreender agora, a pessoa fica meio perdida, né? Então ela fica naquela romantização, naquele sonho de que tudo vai dar certo muito rápido. Mas eu quero mostrar pra vocês através de um case da Netflix que o processo em si é que faz a sua empresa crescer. O processo de você entender seu usuário, o processo de você entender as tecnologias atuais e mais do que isso, você pensar fora da caixa. Vamos lá, você tá vendo aqui a minha tela, né? Então eu sou desenvolvedor também, pra quem não sabe, eu desenvolvo no segmento mais de inteligência artificial. Nas linguagens de Python, Go e Arc, são as linguagens principais hoje utilizadas pra machine learning, deep learning, analytics também. Pra um número maior, de milhões e milhões de dados, né? Você consegue analisar o behavior score através de milhões e milhões de dados. Usando, é claro, não só essas ferramentas, mas usando a estatística que é a matemática que nós sabemos que faz tudo acontecer no meio da tecnologia. Mas vamos lá pro case da Netflix, então. A evolução da Netflix. Vou mostrar aqui a tela aqui pra vocês. Como que começou? A Netflix, não sei se você sabe, não sei se você tem conhecimento, mas a Netflix, ela começou vendendo CD, entrega, né? Na verdade, de CD e DVD. Então, nos primeiros testes, Mark e o Reed enviaram mídias pra si mesmos pelos correios, né? E também através de fitas VHS. Pra quem não sabe, fita VHS é aquela fita que você tinha que rebobinar no vídeo cassete antigamente. É muito, muito, muito antigo, tá? Então, eu sei que a maioria de vocês não vão lembrar do que seria fita VHS. Mas o que que acontece? Naquela época, onde tinha as locadoras que você ia locar, os vídeos e tudo mais, eles já tiveram ideia de, pô, por que que ao invés da pessoa ir até a locadora, por que que nós não podemos enviar a fita VHS ou CD pelos correios? E aí, já foi pensar fora da caixa, né? Pensar na experiência do usuário. Então, esse foi o primeiro passo. Depois desse passo, o que que eles tiveram que fazer, né? Aí, começou o boom da internet. O que que eles tiveram que fazer? Fizeram um site. Então, foi mais ou menos ali em 1999, lançaram o primeiro plano de assinatura no site. Eu quero que vocês dêem uma observada aí, pessoal, em como era o site, tá? Dá só uma olhada no logo. O logo é totalmente diferente, era uma cor totalmente roxa. Não era friendly, né? Mas, provavelmente foi feito em HTML já, por 1999, né? Mas, já aparecia lá a opção de você alugar qualquer tipo de filme por 3 dólares e 49 centos, né? Então, assim, e também, olha só pra vocês terem noção. Além de poder alugar em 1999, você ainda tinha um prêmio, né? Você tinha como usar ainda o serviço de forma gratuita, que nós chamamos hoje de freemium. Então, freemium é onde você usa o produto ou serviço por um determinado espaço de tempo e depois, se você gostar, você contrata aquele serviço ou produto, tá? Então, nessa época, eles já faziam o freemium lá em 1999, tá? Já tinha 3 anos aí que o Google já tinha sido lançado. E depois, em 2002, 3 anos aí apenas, eles vão pra bolsa, né? Então, eles abrem IPO, que é dar oportunidade de usuários ou assinantes ou até pessoas funcionárias a investirem na empresa, onde eles alcançaram 1 milhão de assinantes em 2003, só pra vocês terem noção. Aí, o novo perfil do site, né? E recomendação. Então, se você der uma observada aqui, eles já começaram a usar a cor vermelha. Olha que interessante. Começaram a utilizar a cor vermelha na Netflix. Vermelho, pra quem estuda, principalmente front-end, utiliza psicologia das cores pra entender qual que é a melhor cor pra se usar em determinado tipo de produto. O produto vermelho é um produto, vermelho é uma cor que se usa para venda e aquisição e consumo de produtos. Por isso que o McDonald's tem vermelho, por isso que o Burger King tem vermelho e assim por diante. O vermelho chama você a contratar um tipo de produto ou serviço, tá? Então, nesse momento desse site, nesse site em 2002, eles já tinham um processo também de recomendação, que era fidelidade. Em 2002, nós estamos falando, hein? E depois, também implementou o sistema de perfis do seu site. Como eu falei, dessa forma, cada membro da família poderia acessar seus filmes e séries favoritas utilizando uma única conta. Foi aí que começou pra utilizar perfis diferentes, né? A Netflix sempre pensou nisso. Depois aqui, ele começou em 2007. Em 2007, eles começaram a vender serviços de streaming. Claro que em 2007, na época, a gente sabe que a banda larga, a internet, era muito limitada, né? Então, era importante também a pessoa ter um limite de uso de internet, porque era isso que tinha na época. Mas nós estamos falando aí de quê? De América do Norte, Estados Unidos, onde a internet chegou um pouco antes do que no Brasil, em termos de banda larga. Mas só pra vocês terem noção, já liberaram o streaming. Então, foi em 2007 que já liberaram. E depois aqui, nós temos o quê? A Netflix, nos tempos atuais, utilizando inteligência artificial. Mas onde a Netflix utiliza inteligência artificial? Como ela mudou todo esse perfil, todo esse layout da página, né? Pra atender melhor o usuário? O que ela usa de inteligência artificial? Vamos só dar uma olhada aqui. Ela usa personalização para recomendação de filmes, machine learning e deep learning também, né? Que é aprender o que você está utilizando. Essa personalização para recomendação de filmes, ela simplesmente verifica quais filmes, quais categorias de filmes você está usando. Ele simplesmente começa a indicar pra você esse tipo de filme. Geração automática e personalização de miniaturas, que nada mais é que aquelas capas. Então, um filme pode ter 8, 10 capas. Eles vão começando a fazer testes A, Bs. Então, eles colocam pequenas cenas do filme, pequenos trechos de cenas do filme. E qual, simplesmente, o pessoal clica, mas eles deixam como oficial. Pesquisa de locação para produção de filmes. Então, ele começou a fazer filmes também com inteligência artificial, analisando quais atores e quais categorias de filmes eles poderiam investir. Verificação de atores e diretor de cenários que agradam mais. Então, qual tipo de filme traria mais rentabilidade pra Netflix? E como que eles começaram a entender isso? Através do analytics, através da inteligência artificial, fazendo toda a análise do cenário pra que eles pudessem comprar os direitos dos diretores. E simplesmente utilizando cenários que agradam mais. Por isso que quando você vê na Netflix, por exemplo, algum tipo certo de filme, você vê aquela imagem e você fala Nossa, tá meio esverdeada ou tá meio amarelada. Simplesmente é porque que vendem mais, tá? A qualidade do streaming, então eles lutam bastante em relação à qualidade do streaming. Por quê? Porque eles entendem, se adaptam à qualidade do seu streaming, à sua internet dentro da sua casa. Porque às vezes você contrata uma internet, uma Netflix, por exemplo, pra assistir filmes em 4K, mas sua internet não consegue dar vazão a isso. Ela, no máximo, é 1080p. Então, ela se adequa, tá? Então, isso é de forma automática. E o que que nós aprendemos, então, com a Netflix, tá? Que eu acho que a gente pode levar aqui como um aprendizado em qualquer empresa. Toda empresa começa do zero. Então, se você vê, a empresa começou simplesmente com uma ideia de locação de VHS que tinha na época e DVD também, onde encurtava esse caminho, né? Então, a pessoa, ao invés de ir na locadora, simplesmente ela poderia contratar e alugar, que era uma coisa irreal na época, né? Impensável. Para crescer, você precisa conhecer seu usuário ou cliente, ou seja, Você precisa entender o que o seu cliente quer receber, o que o seu cliente quer ver na internet, o que ele quer, qual a usabilidade dele, quem é seu cliente, você precisa entender. Tá? Então, isso não é simplesmente uma coisa que se fala em aulas de marketing à toa. Não. Você precisa entender realmente o que o seu cliente quer. Porque se você não entender o que o seu cliente quer, de nada adianta. Tanto que, às vezes eu até brinco, né? A pessoa fala, ah, eu preciso comprar, preciso investir muita grana para o meu cliente sentir isso. Cara, talvez até não. Eu tenho aqui perto de casa, eu tenho perto aqui da esquina aqui, tem uma vendinha, um carro que para para vender cachorro quente, tá? Tá sempre lotado. E ele não se preocupa tanto assim com a estética, tá sempre lotado. Aí, outra pessoa abriu duas esquinas mais para frente, um todo luxuoso, gourmet e vive sem ninguém. Então, assim, o que o seu usuário quer? Seu usuário, no final, ele quer o produto, ele quer a entrega, ele quer o gosto daquele produto, né? De ele sentir aquele produto. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de investimento. Sempre invistam em produtos. Lembre que seus usuários ou clientes, né, moldam sua empresa, igual eu mostrei para vocês. Começaram com aluguel de DVD, de VHS e, de repente, começou a entrar em internet. E o pessoal começou a comprar os computadores, os Pentium 100, naquela época, em 1999. Eles tiveram que se adaptar ao usuário, né? Então, o que o usuário estava consumindo, por isso que eles lançaram o streaming. Aqui, sua empresa precisa de tecnologia, que a gente está falando de streaming, por exemplo, a internet era difícil naquela época. Mas, como eles notaram que a banda larga começou a ser democratizada, eles começaram a investir nessa tecnologia também. Por que entregar um produto físico, sendo que a pessoa pode acessar em qualquer hora, né? E também você, mais do que nunca, precisa resolver um problema atual. Qual que era o problema atual? As pessoas queriam assistir filme a hora que quisesse. Então, hoje nós já podemos isso. Às vezes, o filme passava na televisão ou nos cinemas, tinha um horário determinado. A gente tinha que agendar, colocar na nossa agendinha para assistir aquilo ali. Hoje não. Hoje nós podemos assistir o horário que nós quisermos, tá? Então, é isso, pessoal. Falamos um pouco aí de Netflix. Todo esse processo aqui da Netflix, desde que começou esse processo, eu acho que é muito importante nós conhecermos e entendermos como as empresas hoje, elas trabalham. Então, não tenham essa romantização na cabeça de vocês, que se vocês vão abrir uma empresa hoje e amanhã vão ficar milionários. Gente, isso não existe, tá? Existe todo um processo. A Netflix, ela explodiu em 2007, mas desde lá de 1999, 1998, ela já tinha uma ideia de pensar fora da caixa muitos anos atrás para começar a trazer receita, trazer lucros, tirando os investimentos que têm que ser feitos. Então, é isso. Espero que você tenha curtido aqui o nosso bate-papo. É um bate-papo aqui para falar sobre tecnologia sempre. Meu nome é Wether Costa e esse é o canal Spock Monkey. Se você gostou, é só você comentar alguma coisa aí embaixo para dar engajamento e entregar também esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço. Eu te espero no outro vídeo para a gente bater papo sobre alguma coisa, tá? Um abraço e até mais.